Fala pessoal, beleza? Olha só, eu tô com o tênis aqui e o cliente pediu pra mim costurar, mas olha só uma coisa que vocês precisam entender, olha só, o tênis tá rasgado aqui ó, ele não descolou, ele simplesmente abriu aqui ó, ele cortou aqui ó, rasgou mesmo, porque é sintético tá? É sintético, colar e costurar, não precisa você colar e costurar, porque ele não tá descolado, ele rasgou aqui, rasgou, o pedaço sintético tá aqui pra dentro. Uma dica pra você fazer essa costura, se precisar utilizar cola, é o seguinte, é você, é um tênis que você não vale a pena, você botar um reforço nele todo que vai ficar marcado, vai ficar feio, então a dica é essa ó, você vai costurar, só que assim ó, se precisar colocar cola ó, você pega a linha de dentro, puxa ela pra fora, tá? Deixa ela aqui, depois você faz o ponto ó, na cava aqui embaixo ó, pontinho aqui ó, pegando na beiradinha aqui da sola ó, saindo aqui, aí depois você pega essa linha e puxa tá? Pra ela fazer isso aqui ó, pra ela dar essa, como se fosse uma presilha, pra ela prender aqui ó, é uma dica boa, pra você poder reforçar um tênis nessas condições, ou uma chuteira, seja lá o que for, tá? Sem precisar utilizar cola, até porque não é necessário usar cola numa situação dessa, porque a cola não vai mudar em nada. Então olha como é que eu tô fazendo, primeiro eu puxo aqui pra fora, por que eu tô puxando aqui pra fora? Porque ela tá partido aqui ó, tá partido, não adianta eu fazer uma costura por dentro, como é a costura natural, que não vai ajudar em nada, tá? Então você tem que puxar aqui pra fora, daqui, você pega por aqui, ó, sai aqui, deixa eu tirar esse aqui assim, e agora você pega aqui, ó, simples assim, tá? Tô passando essa dica pra vocês, porque algumas pessoas às vezes se complica na hora de fazer um serviço desse, tá? Muita gente acaba costurando por baixo, como é naturalmente assim, ó, costurando por baixo. Aqui não vai pegar, vai continuar rasgado do mesmo jeito, ó, se eu der um ponto aqui, por exemplo, ó, se eu der um ponto aqui, ó, não vai adiantar nada, vai continuar rasgado do mesmo jeito, ó, do mesmo jeito. Então não adianta você dar um ponto aqui por baixo, pegando por dentro da palmilha, que não vai resolver. Então, pra resolver, eu tenho que pegar o ponto aqui pra fora, ó como tá ficando aqui já, ó, ó, aqui por fora. Passo pra aqui. A única coisa que vai acontecer, que eu já tenho que avisar pra vocês, é que vai ajustar um pouquinho só, tá? Vai ajustar um pouquinho só. Beleza? Mas essa situação aqui é pra quando você não tem outra opção. Rasgou, é sintético, rasgou a lateral, não tem como fazer outra coisa, se você botar o remendo vai ficar feio, o cliente não quer que bote o remendo. Mas ele ainda quer usar algumas vezes, então você faz essa, faz esse esquema aqui legal, ó, puxa pra fora, aí depois você pega aqui por baixo, ó, puxa a linha pra baixo. E ela vai formar esse dentinho aqui, ó, prendendo, tá vendo? Ó, e isso aqui vai ficar aparente. Ah, Osmar, vai ficar muito aparente? Olha aí como é que tá ficando. Vai ficar, é um sapato sintético, tá bem desgastado. Olha aí como é que ele fica, ó. Fica meio que um dentinho aqui, tá vendo, ó, um dentinho mais aqui, ó. Mas aqui tá bem reforçado. Melhor do que você passar a costura por baixo. Então eu vou seguir aqui costurando. Ah, não. Já colocando por baixo no hábito, ó, é por cima. Primeiro você prende aqui, pega aqui, puxa a linha de dentro pra fora, e esse laço aqui você pega por cá. Quem faz costura de sapateiro sabe muito bem de que costura eu tô falando, de que forma de costurar eu tô falando, ó. Fora isso aí, fora esse detalhe aqui, você teria que trocar esse cabedal aqui, ó. Esse cabedal todo, essa parte aqui tudo do cabedal, ó. Isso aqui tudo, teria que trocar. Então isso aí, é claro que o cliente não vai querer fazer. Até porque se trata de um sapato sintético, sapato barato, tênis barato, tênis de escola. Você não vai cobrar menos de, por exemplo, de R$70 pra fazer isso aqui. E um tênis desse, talvez ele não chegue a R$70. Então, quando o cliente não quer fazer um investimento maior no sapato, a gente tem o plano B, que é uma costura assim, ó. Que consegue corresponder às nossas expectativas, consegue resolver o problema do sapato, que o cliente vai usar por mais um bom tempo, tá? Olha aí. Olha só. Dá mais um ponto aqui. Ó, agora aqui por baixo. E aí, o que vocês estão achando dessa costura? Você faria? Faça. Se você tá aprendendo com a gente, se você é um dos nossos alunos que acompanha nosso trabalho aí, pra poder você fazer dessa profissão uma renda extra, ou a sua renda principal, faça, porque você vai estar fazendo um trabalho bom, tá? E você vai estar invitando que o cliente jogue isso aqui fora, porque é a única solução, tá? Quando vai comparar preço, a única opção é essa, beleza? Se inscreve aí no canal, tá bom? Não sai sem deixar um like não pra gente. E você que não é inscrito, se inscreva, tá bom? Então, comente aí o que você tá achando dessa costura. Se você já fez, se você não sabia, ou se você já sabia desse nosso trabalho. Olha aí. Olha como é que tá ficando aquela área que tava bem... Ó. Tava toda rasgada, ó. Que dá pro aluno agora usar isso aqui lá na escola há um bom tempo, tá? Costura por baixo. Lateral com os pontinhos, ó. Tá aí. Olha aqui como é que tá indo, ó. Rasgadinho aqui, ó. Olha só. Então, vou seguir a costura. Primeiro ponto aqui, depois passar por baixo. Valeu. Um grande abraço. E até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima dica. Tchau, tchau.